Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, 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 eu quero ver Eu quero ver o teu amor Quando eu entro numa rosa Sinto um corpo arrepiar Mesmo dos mestres que vão Para nunca mais voltar Eu quero ver o teu amor